DJ Louie Conexão nos bang A vida é um diamante Pra ser um Robin Hood da favela Entra na arena e não chela Fruto da guerra Nasceu na favela Mais um agora Um quilômetro distante do que a novela Te mostra a mãe viúva no vale Dezoito de idade O pai morto em ataque No banco só deu denarque Resgata na mente A estrapalhada de moleque Sem arma na fúria Pra se envolver no 5-7 Nada besta Empurra no bigode o de brinquedo Hoje tem parquinho Mas não sem dinheiro Playcenter, turbodrop, bank, jump, hop, rari Montanha russa Pega as armas Vai pro combate Pensando no progresso Monta a própria quadrilha Enquadro boy no asfalto Com revólver de mentira Vem Toca a feta Vem As quatro rodas Com oitão Vira general da tropa Agora o ataque Crime organizado Mercadinho da avenida Vai Primeiro alvo A japonesa do mercado tremeu Entrou em choque Percebeu que a molecada Com taus não era lock Sabe que a molecada Não tá nessa As puras fortes conspirou Tentou se armar Cabeça explode Guilherme em busca do copo e sem brincar Cadê o dinheiro? Se precisa espalhe os seus miolos no mercado inteiro O político fica em choque e os moleque se revoltou Oitão na cinta tocando o moterro Conexão nos bang A vida é um diamante Pra ser um Robin Hood da favela Entra na arena e no chela Conexão nos bang A vida é um diamante Pra ser um Robin Hood da favela Entra na arena e no chela Parlamentar me diz aí O que que cê acha? Esperança esquecida Está fazendo a desgraça Pivete desenvolve Cresce no mó apetite Fórum 38 Uma quadrada de 20 Reunião, família Próxima, salto depressa Pelo menos 7 mil Na fita da lotérica A mina que tá com nós É prima do parceiro Diz que atrás do espelho Tá muqueado o dinheiro Botão do alarme É debaixo do balcão Desliga as duas câmeras E filma a situação A fita tá armada Gola de tarde, quinta-feira Troca de turno dos polícia Não bate sujeira Chega o dia, o relógio Marca 6 horas Califórnia, capacete fechado Vamos em busca das notas Vamos entrar nessa porra Meia volta jamais Se se escorre, agiu Vai dormir com o satanás Saindo da fita Dinheiro na mão Algo deu errado Houve um monte de tiro Alvejar um aliado Tristeza no barraco Clima chato Enterro Favela de luto Lá se foi mais um guerreiro Sete mil em quatro Os mano divide o dinheiro É mil pra casa E três mil Investe em armamento O boneco fica em choque O moleque se revoltou De oitão na cinta Botando moto e ro Conexão nos bang A vida é um diamante Pra ser um Robin Hood da favela Entra na arena e no chela Conexão nos bang A vida é um diamante Pra ser um Robin Hood da favela Entra na arena e no chela O tempo passa é aquilo E o respiro de alívio Vai ser catar o dinheiro podre Do político rico Sem vacilo O cara é bem envolvido Milionário Dom de empresa Puteiro clandestino Cinco milhões desviados Quem declara meu trô Tá escondido na fazenda Vai perder filho da puta E aí família Tá preparado até rota de fuga Detalhes acertados Viajamos na segunda Onze segurança Uma pá de piranha Ele moscando na cama Vamo entrar E o malote Moqueado num cofre Atrás de um Van Gogh Um dos parça tá na casa Acionar nóis vai pegar Na picape da Semasa As armas vamo camuflar A moral Morra é essa Perdeu seu cuzão Invade já ganhamos o patrão Três seguranças A puta contratada Arrastou Dois no portão Três na laje Um nóis já negociou Os outros dois titio Ticão na sala do cofre De fuzil pra dar o bote Atravessar nossa sorte Vai vai silêncio No chão Ganhamos dois no portão Os três na laje Tá rendido com infra no coração Aê você tiozinho Quero os outros segurança Um minutos onze aqui Senão começa a matança Vai perverdido Safado Soco pra ficar acordado Na frente do cofre Digita senha caralho Foi difícil pro cuzão Desapegado Dinheiro Resistente Mas cedeu Com de pistola No joelho Na hora da fuga Cavalo ligado Na rua de terra Explosivo no morro Deslizamento A estratégia Acelera essa forra Parece que voeu Aciona a bomba Explode sem papo Foi fim nesse filme de terror Conexão nos bang A vida é um diamante Pra ser um Robin Hood da favela Entrar na arena e no chela Conexão nos bang A vida é um diamante Pra ser um Robin Hood da favela Entrar na arena e no chela Entrar na arena e no chela